DJ Niki, Demopi, Carreira, Produção E me dão para o próximo Benguela tá lidar, Lubango tá lidar Luanda tá lidar, o povo tá lidar E catrato, catrato, catrato 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 Tá que eu vou suboi sapinto Doce tipo sambapito Isso é tipo o Kidibuê Catrato é que tá batendo Sou sapinto, vou romper Da produtora PP Lixo não quero saber Dou boleia no HD Catrato tá solucar Gasolina eu vou meter Nas bombas tão abastecer Nas bombas tão abastecer Benguela tá lidar, Lubango tá lidar Luanda tá lidar, o povo tá lidar E catrato, catrato, catrato E catrato, catrato, catrato Tudo por nada tá bem complicado Cada um que tem carro Dispensamos várias secuelas Depois dizemos que mambo tá gato O nosso cor é catrato Se tá em mal aí que consultar Que levanta da cadeira, pula só Já não vou falar mais de carro Podem me bater, podem me amarrar Português bonito eu não falo Caso eu le saia do caminho Catrato tá vivo com muita pressão Benguela tá lidar, Mata Lubango tá lidar, Mata Luanda tá lidar, Mata O povo tá lidar É catrato, catrato, catrato É catrato, catrato, catrato É catrato, catrato, catrato Escutem bem Não há melhor produtora do que paisa produção Não há melhor paisa produção do que a produtora Não há melhor cantor do que o sapinto Gota paisa, prova isso Benguela tá lidar, Mata Lubango tá lidar, Mata Luanda tá lidar, Mata O povo tá lidar, catrato, catrato